Olá alunos, hoje nós vamos iniciar uma parte da química orgânica importantíssima, que são as suas funções orgânicas. Assim como nós vimos que na química inorgânica vocês estudaram ácidos, bases, sais, óxidos, hidretos, na química orgânica nós temos inúmeras funções e hoje a gente vai estudar a parte 1, que são os hidrocarbonetos. É uma função importantíssima, cuja fonte desses hidrocarbonetos principal é o petróleo e é um estudo que nos leva a saber a nomenclatura desses hidrocarbonetos e a partir dessa nomenclatura a gente conhecer a nomenclatura de todas as outras funções. Então é importante que a gente aprenda hidrocarboneto muito bem, porque vai facilitar muito para vocês conhecerem as outras funções. Então o que seria uma função orgânica? Seria um conjunto de compostos que apresentam propriedades químicas semelhantes. Então esses compostos têm semelhança a partir da presença neles de grupos chamados de grupos funcionais, que os caracterizam e dão nome para essas substâncias especificamente. Então a gente vai estudar essas funções orgânicas e por conta disso a gente tem que saber o que é um grupo funcional. Então olha só, grupo funcional é um átomo ou grupo de átomos que é comum a todos os compostos da mesma função. Então dentro de uma função orgânica você tem sempre que localizar qual é o grupo funcional. A partir desse grupo funcional é que a gente sabe todas as características daquela substância. Então por exemplo, os principais grupos funcionais que a gente tabelou aqui para vocês são um grupo funcional. Primeiro deles halogênios que são fluoclorobromoiodo, que dão origem a um tipo de função, que é o aleto orgânico. Depois a gente tem aqui uma hidroxila, que é o OH, que dá origem ao que nós conhecemos como álcool, que é a função álcool. Aqui a gente tem a carbonila, que é C dupla O, que tem em várias funções. Aqui o grupo alcoóxi, que é OC. A carboxila, que é diferente da carbonila, que é a junção de carbonila com hidroxila. A gente tem aqui o ânion carboxilato, que é o C dupla O negativo. O grupo amino, que é o NH2. O grupo nitro, que é o NO2. A gente tem outros grupos? Tem. Esses são os principais que nós vamos estudar detidamente, porque cada um deles pertence a um tipo de função e a gente vai estudar todas as funções principais da química orgânica. Então, gente, para reconhecer uma função orgânica e diferenciá-la das outras, você tem que estudar bastante os grupos funcionais. Lembrando aqui nessa tabelinha que R simboliza uma cadeia carbônica. Bom, vamos lá. Começando aqui nesse retângulo, nós temos hidrocarbonetos, que tem esse tipo de construção CXHY. Ele não tem grupo funcional. Ele só tem uma cadeia com carbono e hidrogênio. Os álcoois têm uma cadeia e tem uma hidroxila, que é OH, ligada a um carbono saturado. O que é carbono saturado? Aquele que só faz ligações simples. Ele não faz ligações duplas nem triplas entre carbonos. Depois a gente tem aqui o fenol, que é um R com OH, onde esse OH agora é ligado ao anel aromático. Os éteres são aqueles que eu tenho um oxigênio como heteroátomo na cadeia. Eu tenho carbono de um lado e carbono do outro. Ácido carboxílico é uma substância que tem um R ligado ao COH, que é uma carboxila. O aldeído é aquele que tem um R ligado a C dupla OH. Cetonas tem um C dupla O entre dois R. Ésteres tem um R, C dupla O, OR, carbono unido por ligação dupla oxigênio no meio da cadeia. Anidrido, que vocês têm aqui um R, dois aços carboxílicos são unidos por desidratação. As aminas têm o grupo NH2. As amidas têm um R, C dupla O, NH2. Então, isso aqui de um modo geral são as principais funções orgânicas que nós vamos estudar. Só para que vocês tenham ideia, é que o grupo funcional é determinante das suas características e é por conta disso que a gente vai estudar cada um em separar. Então, hoje, nosso objetivo é que vocês aprendam o que são hidrocarbonetos. Então, como já foi dito, são compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Então, vocês têm um exemplo de um hidrocarboneto nessa figura e a gente vai agora saber como que funciona essa função. Olha só, quais são as características dos hidrocarbonetos? Primeiro, eles são pouco reativos. A reatividade dele pode ser baixa, média ou alta, mas de modo geral são pouco reativos. Eles são de baixa reatividade quando são compostos de cadeia aberta e só com ligações simples. De média, reatividade com compostos de cadeia aberta e ligações duplas. E alta, quando nós temos compostos cíclicos de 3 a 5 carbonos. A gente vai ver daqui a pouco o que é isso, né? São compostos praticamente apolares e suas moléculas se unem por dipolo induzido. Então, a gente considera que eles são apolares e, por isso, insolúveis em água. Você não consegue misturar gasolina com água. A gasolina é um hidrocarboneto. Possui baixo ponto de fusão e de ebulição e aumenta de acordo com o número de átomos de carbono na cadeia. Então, quanto menos carbono na cadeia, menor ponto de ebulição e difusão. Seu ponto de ebulição aumenta de 20 a 30 graus com aumento de mais de um átomo de carbono. A outra característica é que as cadeias, quando são ramificadas, que nós vamos ver o que é, apresenta um ponto de ebulição mais baixo do que as cadeias normais, quando elas têm massa molecular próximas. São solúveis em benzeno, eta e cloroforme, que são substâncias apolares. Apresentam ligações covalentes, são menos densos que a água, tendem a aumentar com o acréscimo de mais um átomo de carbono na cadeia. Chegando ao máximo de densidade de 0,8 gramas por ml. Então, quando a gente tem água e gasolina, eles não se misturam. Como a água tem densidade 1, a gasolina 0,8, dá para você perfeitamente ver os dois separados dentro de um recipiente. Essa é uma questão que a gente vê muito em concurso, essa falta de mistura da água com hidrocarboneto e a densidade, essa diferença de densidade. Bom, então, olha só, a gente subdivide essa função hidrocarboneto em blocos separados em função de algumas particularidades. Então, a gente tem, por exemplo, os hidrocarbonetos aqui, alifáticos e aromáticos. É a primeira grande divisão, alifáticos e aromáticos. Os alifáticos, eu vou esquecer esses aromáticos aqui, são aqueles que têm anéis benzenicos, a gente vai estudar separado. Mas esses alifáticos, eles podem ser de cadeia aberta, que a gente já sabe o que é, e de cadeia fechada. O de cadeia aberta, eles podem ser saturados ou insaturados. Bom, a gente já lembra para vocês que saturados são aqueles que só têm ligações simples entre carbonos, é o caso dos alcanos. Ok? Insaturados são aqueles que podem ter ligações duplas ou triplas, e eles são divididos entre alcenos, que são aqueles com duplas ligações, chamados de alquenos ou olefinas mais antigamente, e alcinos ou alquinos, que têm ligação tripla. Agora, temos aqui hidrocarbonetos alifáticos de cadeia fechada, que podem ser também saturados ou insaturados. A gente tem nos saturados os cicloalcanos, também chamados de ciclanos, que são aqueles de cadeia fechada, que só têm ligações simples no anel. Os insaturados, nós temos o cicloalcanos, que têm ligação dupla no anel, e cicloalcino, que ligação tripla é apresentada no anel. Então, a gente tem essa divisão e a gente vai estudar em separado esses bloquinhos. Então, a gente tem aqui, o que é cada um desses bloquinhos, mais ou menos, para vocês terem a ideia inicial. Um alcano é, tem a composição, claro, carbono, hidrogênio, todo mundo, só tem ligações simples. E tem uma fórmula geral do alcano, CnH2n mais 2. Isso é importante? É. É importante porque a gente precisa, às vezes, contar o número de carbono e hidrogênio em uma molécula, e se a gente sabe essa fórmula geral, facilmente a gente identifica. Por exemplo, aqui eu tenho o primeiro alcano. Esse alcano tem um carbono, aí se você fizer aqui, ó, C1, H2 vezes 1 mais 2, vão ter que ter 4 hidrogênios, tá? Alceno tem a fórmula geral CnH2n, e tem a presença de uma dupla ligação. Esse exemplo aqui, né, eu tenho C2, H4, é o dobro, sempre. Depois eu tenho aqui um alcadieno, tem duas duplas ligações, tá? Alceno tem uma tripla ligação. A fórmula geral CnH2n menos 2, que é a mesma do alcadieno. Um ciclano, o cicloalcano, é aquele que tem fórmula CnH2n, é um composto cíclico, tá? Esse tipo aqui tem C4H8, por exemplo. E aromático, a gente tem anel benzênico, que tem uma forma geral variável, que é esse aqui, que é o benzênico. Então, esses são alguns dos tipos, a gente aqui tem outros, a gente viu que tem ciclenos, ciclinos. Mas para vocês terem o primeiro contato com alguns exemplos de hidrocarbonetos. Bom, então a gente vai começar essa divisão com hidrocarbonetos alifáticos, formados por cadeias carbônicas abertas ou acíclicas, tá? Aquelas que têm carbonos terminais. Podem ser alcanos, alcenos, alcinos ou alcadienos ou simplesmente dienos. Então, a gente vai ter hidrocarbonetos cíclicos, formados por cadeia carbônica fechada, que não tem carbono terminal. Eles podem ser ciclanos, ciclenos, ciclinos ou aromáticos. A gente tem aqui ciclopropano, ciclobutano, são esses que não tem dupla ligação nenhuma. Mas são esses três de cima e esse cicloxano, são ciclanos. E esse aqui é um ciclo de heno, porque ele tem duas ligações duplas. Os hidrocarbonetos saturados. O que são hidrocarbonetos saturados? Formados por ligações simples entre os átomos de carbono. E é o caso dos alcanos e dos ciclanos. Se vocês enxergarem bem essa substância que vocês estão vendo aqui. Olha, essa primeira substância aqui, são três substâncias, tá, gente? Essa primeira substância é um carbono com quatro hidrogênios, tá? O CH4. Isso aqui é um carbono ligado ao outro, formando sempre ligações simples aqui, porque é saturado, com três hidrogênios aqui e três hidrogênios aqui. Então, são C2H6. Esse aqui tem três carbonos, um, dois, três carbonos. E aqui nesse carbono do meio, carbono secundário, eu tenho dois hidrogênios. E esses dois carbonos primários, eu tenho três hidrogênios aqui e três hidrogênios aqui. Então, isso aqui é o C3H8. Então, esses aqui são hidrocarbonetos saturados, só com ligações simples entre carbono e carbono. Os insaturados, a gente tem vários tipos, alcinos, alcinos, cicleno, cicleno aromático. E esses insaturados apresentam duplas ou triplas ligações aqui. Por exemplo, isso aqui é característica de um alcino, porque tem uma dupla ligação, ok? Bom, agora vamos estudar cada uma dessas características desses blocos dentro do bloco geral, que é hidrocarbonetos. A gente começa com alcanos, o mais importante de todos. Alcanos são alifáticos saturados, chamados de hidrocarbonetos parafínicos, que significa pouca afinidade. Ou metânicos, que são derivados do gás metano. Quase ninguém fala assim, mas para que quando você ouve falar, ah, hidrocarboneto parafínico ainda se usa, pouco, mas se usa, você já sabe o que é. Então, a gente já sabe que a fórmula geral é CnH2N mais 2. Mas todo o alcano, quando você fala o nome dele, tem a terminação ano. Esse ano, o O final é indicativo da função orgânica na nomenclatura oficial de um hidrocarboneto. Então, toda substância que terminar em O, eu falassem, butano, ah, terminou em O, é um hidrocarboneto. Etano, terminou em O, é um hidrocarboneto. Agora, eu falassem, etanol, ah, não é hidrocarboneto, terminou em O, não terminou em O. Então, todo hidrocarboneto termina em O. Existe um indicativo nos alcanos, esse AN que aparece aqui, é um indicativo de ligação simples no alcano. A gente vai ver como é que é isso na nomenclatura oficial, mas estou dando uma introdução para vocês entenderem. Toda substância que tiver ligação simples tem esse AN. Então, quando eu falava butano, tem AN ali no meio? Ah, então, é um hidrocarboneto, porque tem o O, e tem ligação simples, porque tem o AN. De C1 a C4 são gases, de C5 a C17 são líquidos, e acima de C17 são sólidos. Então, essa é a primeira ideia para que vocês tenham do alcano. Então, aqui eu tenho o exemplo de alcano, o metano, que é o mais simples de todos, encontrado no gás natural, em Minas de Carvão. Depois eu tenho esse etano. Lembre, é tudo carbono e hidrogênio, só com ligação simples. O etano é um gás incolor, sem cheiro, usado para a produção do etileno, que a gente vai ver depois o que é. Esse é o propano, que é um derivado do petróleo vendido como combustível, junto com o butano, que é usado como gás de cozinha, que é C4, aqui é H10. O exano, que é utilizado como solvente, desengraxante na indústria. Então, são exemplos de alcano, sempre carbono e hidrogênio, ligação simples entre carbono. Como dar nome aos compostos orgânicos? Bom, antigamente, quando a gente tinha muito poucos compostos conhecidos, orgânicos, a gente dava o nome em função de alguma coisa que o seu descobridor achava que era interessante. Então, por exemplo, quando se descobriu a ureia, foi dado esse nome porque ela é uma substância cristalina isolada da urina. A morfina, por exemplo, que é um analgésico, provém de morfeu, que era o deus grego dos sonhos, porque quem tomava morfina sonhava. O ácido barbitúrico é um agente tranquilizador que recebeu esse nome em homenagem a uma amiga do seu descobridor, que tinha o nome Bárbara. Então, quem descobriu o ácido que veio da formiga, por exemplo, botou o nome de ácido fórmico, porque veio da formiga. Mas quando a química orgânica se desenvolveu muito, depois daquela reação fantástica que foi feita no laboratório para o aluno do Bezelho, o Oller, ele descobriu que você poderia produzir ureia a partir de uma substância inorgânica, o número de compostos orgânicos também aumentou progressivamente e houve necessidade de um método sistemático para dar a sua nomenclatura. senão ia ficar uma loucura, dois milhões de compostos, cada um põe um nome diferente, eu ia dar o nome do meu cachorro, o nome do meu filho, sei lá. Então, cada um ia ter um nome e por conta disso existe uma nomenclatura oficial. O sistema de nomenclatura utilizado foi desenvolvido pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, que é a IUPAC. Nós vamos iniciar pelo nome dos alcanos. A sua nomenclatura está relacionada diretamente ao número de átomos de carbono na cadeia. Com exceção dos quatro primeiros, que são metano, etano, propano e butano, cujos nomes apresentam raízes históricas, a nomenclatura dos alcanos é baseada nos números gregos. pente, exce, hepte, octino, pente vem de cinco, exce vem de seis, etc. Assim, pentano, alcano com cinco átomos de carbono, exano tem seis átomos de carbono e assim por diante. Os alcanos formam a base de nomenclatura para todos os outros compostos orgânicos. Então, aprender a nomenclatura dos alcanos é importantíssimo e os dez primeiros alcanos acabam sendo memorizados por força do emprego. Quando você aprende alcano, você consegue fazer todas as outras funções facilmente e nomear. Então, a gente tem aqui qual é a base da IUPAC. Olha só, eu tenho, quando aparece o prefixo met, que indica número de carbonos, eu tenho um carbono. Et, dois carbonos. Então, isso aqui, met, et, prop, bote, pente, trará, indica número de carbonos. É o prefixo que a gente dá para a substância. A parte intermediária, nós chamamos de infixo e pode ser an, em, etc. O que é an? Só ligações simples. Em, uma ligação dupla. Adem, significa de em, duas duplas. Porque em é uma dupla, adem, você tem duas duplas. Esse A é porque a gente precisa para portuguesar o nome. Quando você tem três duplas, fica atreem. Aí, in é uma tripla. Adem, duas triplas. Atreem, três triplas. E assim a gente pode fazer junções aqui, né? Bom, o final do nome, se você tiver O, aqui tem exemplo só de duas funções, só para vocês terem ideia. Terminou em O, é hidrocarboneto. Terminou em O, é um álcool. Colesterol, então é um álcool. Então, terminou em O, é um hidrocarboneto. O que é que a gente está estudando agora. Então, só para vocês terem ideia, para começar, o que é um etano? Et, significa que tem dois carbonos. An, a gente tem ligações simples entre carbonos. E O, hidrocarboneto. Então, se você desmembrar um nome, et, an, O, você vai saber exatamente qual é a substância. Eu tenho dois carbonos, completo com hidrogênio, dá o etano. O que é um eteno? Eteno, et, tem dois carbonos, em ligação dupla, O, hidrocarboneto. Então, esse aqui é o eteno, é um carbono ligado com o outro, com a dupla. O que é um etino? Et, dois carbonos, em ligação tripla, entre carbonos e O, de hidrocarboneto. Então, desmembrei o nome em três partes, como aqui, propano, prop, an, O, prop tem três carbonos. Vejam, três carbonos aqui, um, dois, três. An, ligações simples e O, hidrocarboneto. Então, é muito fácil vocês terem aí esse tipo de nomenclatura. Então, nomenclatura dos alcanos, a gente já sabe que é sempre o prefixo. Isso para, a gente vai estudar só os não ramificados, por enquanto. Que a gente depois vai ver que tem ramificações. Então, a gente tem metano, etano, propano, butano, petano, hexano, epitano. A gente sempre vai ter, pelo número de carbonos, isso que a gente acabou de ver. Bom, gente, agora falando sobre os ciclanos. São chamados também de cicloalcanos ou cicloparafinas. São hidrocarbonetos cíclicos, tá? Representa um composto que resulta da retirada de dois átomos de hidrogênio de um alcano para formar um ciclo. Tem forma CNH2N, porque no alcano é CNH2N mais dois, como você tira dois hidrogênios, ele vira um ciclo, tá? Onde corresponde a quantidade de átomos de carbono e hidrogênio do composto. Suas propriedades são semelhantes a dos alcanos. Os ciclanos são obtidos a partir do petróleo e são transformados em produtos para cabelos, solventes, removedores, tintas, etc. Na indústria química. A nomenclatura do ciclano segue o que vocês já conheceram anteriormente. Ciclo, depois o prefixo, que indica a quantidade de carbono. Infixo, que é o tipo de ligação. E depois o sufixo, O de hidrocarboneto. Então, isso aqui é um ciclopropano. Tem três carbonos. É ciclo próprio de três anos, indicando ligações simples e ódio de hidrocarboneto. Ciclobutano, ciclopentano e ciclohexano. Os alucenos são também conhecidos como hidrocarbonetos etilênicos ou olefinas. São constituídos de carbono e hidrogênio, como todo hidrocarboneto. Tem fórmula CnH2N. E seu primeiro membro, quer dizer, seu primeiro composto é o eteno, cujo nome mais antigo é etileno. Que é esse CH2, dupla CH2. Tem cadeia carbônica acíclica, insaturados, com única dupla ligação e é homogêneo. Por que o eteno é o primeiro membro? E no caso dos alcanos, a gente tem o primeiro membro como carbono. Porque no alceno, eu preciso de uma dupla entre dois carbonos. Então, eu preciso ter pelo menos dois carbonos para poder ter a dupla. Por isso que o primeiro membro é eteno. Não existe meteno, tá gente? A nomenclatura dos alcenos segue aquilo que vocês já aprenderam com a dos alcanos. Onde a gente tem a terminação eno. No caso, vocês estão vendo aqui, nesse segundo exemplo, é um propeno. Não preciso de identificar onde está a dupla. Mas quando você tem cadeias maiores, você tem que indicar onde a dupla está. E a numeração deve iniciar da extremidade mais próxima da dupla ligação. Então, a gente tem esse exemplo que vocês estão vendo aqui. But um eno, que são quatro carbonos na cadeia e uma dupla ligação no carbono um. But um eno é o nome atual que a IUPAC recomenda. Um buteno era usado antigamente. Hoje em dia, a recomendação é que você coloque o número sempre na frente daquilo que ele está indicando. Esse um, em, em significa dupla. Então, o um significa uma dupla no carbono um. Esse outro composto é um butidozeno. Ou dois buteno, significando que você tem uma dupla no carbono dois. Ok? O caso agora dos alcinos são hidrocarbonetos insaturados, contendo uma ligação tripla. São apolares. E essa ligação tripla me dá alta instabilidade. E por conta disso, eles são muito mais reativos do que os alcanos e os alcenos. Eles são incolores e inodoros, com exceção do acetileno, que é o primeiro dele, que é o etino. São insolúveis em água, com exceção também do acetileno. Porém, apresentam certa solubilidade em solventes orgânicos polares, como álcool, hétero, entre outros. O etino, o propino e o butino são gases da temperatura ambiente. Já os compostos do pentino até o C14H26 são líquidos e os alcinos maiores são sólidos. Uma particularidade dos alcinos é o fato do carbono, quando está com a tripla ligação, ter um comportamento como elemento mais eletronegativo do que carbono de ligações simples ou duplas. E por essa razão, o hidrogênio de alcinos terminais, aquele que está o carbono último da cadeia que tem a tripla, possui caráter ácido, diferente dos alcinos sem hidrogênio terminal. Esses alcinos que possuem esse hidrogênio terminal são chamados de verdadeiros. Os que não possuem são chamados de alcinos falsos. Então, existem alcinos falsos e alcinos verdadeiros. Essa é a ideia que eu queria que vocês tivessem para o futuro, a gente, quando falar, vocês entenderem isso aí. Então, a nomenclatura dos alcinos é dada pelo prefixo met-et-prop-but, mais hino. Da mesma forma que ocorre nos alcinos, você escolhe a cadeia mais longa, que é a cadeia principal, que deve conter a ligação tripla. E a numeração deve também iniciar na extremidade mais próxima da tripla ligação. Então, a gente tem três exemplos aqui. É tino, tem dois carbonos et. In significa ligação tripla e O significa hidrocarboneto. Propino, eu tenho aqui três met-et-prop-in, de ligação tripla, O. E aqui eu tenho o butino, então, quatro carbonos, uma tripla, na posição 1. Butino, aqui não precisa indicar a ligação tripla, porque se ela colocar desse lado, ou se colocar do lado de cá, vai ser sempre o mesmo propino, e só está trocado a posição da tripla, mas ele é a mesma substância, não é a substância diferente. Os alcadienos terminam com o sufixo de hino. Então, a cadeia mais longa deve conter as duas duplas ligações. Os dienos têm duas ligações. E aí vocês têm aqui o butam-3-dieno. Como é que é isso? Olha, um carbono, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos. Quando tem quatro carbonos, é buta. Então, é buti, na verdade, né? Mas fica assim, buti-dieno, a portuguesou para buta-dieno. Então, aqui a gente tem carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Então, na posição 1, esse primeiro carbono, que é a posição 1, e esse carbono aqui, que é o terceiro carbono, na 1, 3, a gente coloca os dois primeiros números dos carbonos que apresentam as duas duplas ligações. E por isso fica buta-1,3-dieno, e o nome que era mais usado antigamente, que é 1,3-buta-dieno. O tipo de alca-dienos, eles podem ser acumulados quando as duas duplas estão no mesmo carbono, conjugados quando eles estão separados por uma ligação simples, ou isolados quando as duplas estão separadas por duas ou mais ligações simples. Essa classificação de alca-dieno vai ser muito importante lá para frente, mas é importante que agora a gente já saiba que existem acumulados, conjugados e isolados. Veja esses exemplos aqui de alca-dienos. Primeiro, esse propadieno. Propadieno, que tem o prop de três carbonos. Aqui eu tenho duas ligações duplas no mesmo carbono, acumuladamente. E aí não preciso numerar, porque só tem essa possibilidade, nesses dois carbonos aqui, as duplas. Esse aqui é um buta-dieno do tipo 1,3, porque no carbono 1 e no carbono 3 a gente tem dupla ligação. Aqui a gente tem o penta-1,2-dieno, que aqui é penta, tem cinco carbonos na cadeia. No carbono 1 e no carbono 2 a gente tem dupla ligação. Octa-1,7-dieno. O que é um octa? Tem oito carbonos. Onde é que estão esses oito carbonos? Tem que lembrar o seguinte, eu tenho aqui carbono 1, carbono 2, só que agora esse CH2, ele aparece quatro vezes, tá? Aqui dentro do parêntese, significando o quê? Que é como se eu tivesse CH2, 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 quatro vezes. Para não escrever, a gente coloca o parêntese e coloca quatro, tá? Por que que é 1,7? No carbono 1, que é esse aqui, eu tenho uma dupla. E esse carbono aqui é o sétimo carbono, por isso essa numeração 1,7 que vocês estão vendo aí. Os ciclenos ou cicloalcenos, a gente tem uma ligação dupla no ciclo, tá? A forma é CNH2N-2, então eu tenho um ciclo propeno, que vocês estão vendo aí, tem três carbonos com a dupla, ciclo buteno, que é um quatro carbonos com uma dupla, e o ciclo exeno, que são seis carbonos com uma dupla ligação. É bem semelhante aos alcenos, bem fácil de vocês entenderem. Agora a gente tem fórmulas de um anel aromático. Os hidrocarbonetos aromáticos, que a gente já viu, são compostos que apresentam anéis benzênicos, ou chamados de núcleos aromáticos, né? São seis átomos de carbonos ligados com duplas e simples intercaladas, dando C6H6. Quando você tem um anel aromático, os compostos aromáticos, a nomenclatura deles é totalmente diferenciada. Observe, eles não seguem uma nomenclatura específica, tá? Como os outros compostos. Eles têm esses nomes particulares. Então, eu dei alguns exemplos aí. Benzeno, pireno, naftaleno, antraceno, pereleno, coroneno, fenantreno, termineno. Mas eles têm esses nomes particulares. Infelizmente, eles não descobriram ainda uma fórmula geral para eles, nem não existe. E não temos também um nome que a gente possa seguir pelaquela nomenclatura oficial da IUPAC. Mas estão aí os principais compostos aromáticos. Então, para finalizar, olha só que legal que é esse mapa mental aqui. O que são hidrocarbonetos e como são classificados? Hidrocarbonetos são compostos formados apenas por hidrogênios e carbono. São classificados como alcanos, ciclanos, alquenos ou alcenos, cicloalquenos ou cicloalcenos, alcadienos ou dienos, alcinos e aromáticos. É uma divisão boa isso aqui. O alcanos apresenta uma fórmula geral, CnH2n mais 2. Todo alcano tem isso aqui. O cicloalcanos e os alcanos apresentam cadeia saturada. Então, apresentam só ligações simples. Então, todos os carbonos são sp3. O cicloalcanos e o alquenos, que são alcenos, têm a mesma fórmula, CnH2n. Os alquenos e o cicloalquenos apresentam somente uma dupla ligação e formam uma cadeia insaturada. Os alcadienos apresentam duas ligações duplas. Alcadienos e alcinos apresentam a mesma fórmula geral, CnH2n menos 2. Os alcadienos apresentam somente uma ligação tripla e formam também uma cadeia insaturada. Os aromáticos, que estão aqui separados, não apresentam forma geral, como falamos, mas apresentam uma cadeia insaturada. Espero que vocês tenham sido bem apresentados a essa primeira função e comecem a exercitar, a estudar essas funções e saber, ao olhar um composto orgânico formado de carbono e hidrogênio, saber qual desses tipos de compostos, se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino, se é um anomático, se é um alcadiano, facilmente identificar isso é importante para vocês. Um abraço a todos, ok?